É o espetáculo da natureza aqui com a galera mirim passando o bloco capivara das crianças e aqui do outro lado o planeta Vênus se pondo, olha lá como ele brilha vamos dar o zoom, vamos dar o zoom opa, opa, olha lá, vamos ver aqui ó o planeta Vênus se pondo ali, olha lá, é ele, é o conhecido como estrela d'alva que brilha mais, o planeta Terra está voando também entre Vênus e o planeta vermelho Marte é o espetáculo da natureza, hoje segunda-feira de carnaval aqui as marches da Lagoa Paó aqui é o blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael hoje dia 20 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, 2023